A gente dá o pontapé inicial falando do Palmeiras, que estreou com goleada na Libertadores. É, o torcedor tá ficando mal acostumado. 4 a 0 no final de semana pra cima no São Paulo. 4 a 0 agora pra cima do Deportivo Tátira. Dudu fez o primeiro aos 7 minutos. 78 gols pelo Palmeiras, o Dudu já marcou. A bola chegou nele, livrou da marcação, o goleirão aceitou. E olha que o Jairz foi expulso no segundo tempo aí no Palmeiras, terminou o jogo com 10. Agora foi a vez do Rafael Veiga fazer 2 a 0. Tá jogando muita bola o Veiga. De repente vai arrumar um espaço aí no time do Tite, hein? Seleção Brasileira no radar. Rafael Navarro faz 3 a 0. O Palmeiras tava impedido, hein? Mas tudo bem, o Luiz deu o gol, mas ele tava impedido, hein? 8 minutos, o Navarro fez 2 gols. Ó, deu pra ver fácil na frente do zagueiro aí. Errou arbitragem. Lembrando que nessa fase da Libertadores não tem vara. E ele vai fazer mais um ainda. No cruzamento, ele se levantou rapidinho, fez de cabeça. 4 a 0, Palmeiras, pra cima do Deportivo Tátira. Vamos lembrar que o Palmeiras não perde a 16 jogos como visitante na Libertadores da América. Grande vitória do Palmeiras na sua estreia na Libertadores. Esfalcado de vários jogadores, 4 a 0 pra cima do Deportivo Tátira lá na Venezuela.